Meus queridos filhotes da Patrulha Canina, hoje a gente vai fazer uma aventura muito, mas muito legal Onde a gente vai explorar todos esses lugares que a gente vai ver aqui nessa cidade que a gente tá de passeio Que é a cidade do PKXD Olha aqui, eu espero que vocês gostem porque essa cidade foi bem, mas bem longe pra gente chegar, não foi mesmo? Nossa, verdade, verdade mesmo, Ryder Mas olha, você poderia explicar um pouquinho melhor como é que vai funcionar aqui? Ai meu Deus do céu, porque eu preciso, mas preciso muito, tipo, saber como funciona essa cidade, se ela é grande, se ela é pequena Olha, é o seguinte, o que o Chase falou é muita verdade, Ryder, porque eu também tô muito curiosa Mas olha, você já sabia que eu ia falar isso, né? Porque eu adoro descobrir coisas novas e eu tô muito ansiosa Mas será que tem alguma coisa esquisita, tipo alguma lenda? Se tiver, eu não quero ficar aqui Nossa, ai meu Deus, só de pensar eu já fico com muito medo E olha que eu não tenho muito medo de algumas coisas, né? Ai, fica tranquilo Marshall, você consegue, você consegue vencer todo tipo de medo Relaxa Marshall, pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar aqui, hein? Você pode vir aqui comigo que eu vou super te proteger Nossa, mas eu só queria também comer alguma coisa e a gente vai demorar muito aqui Ai, a barriga do Rocky tá quase, quase, quase ficando vazia Chaco vazio, não para em pé de jeito nenhum Meu Deus do céu, eu já vi que vocês estão com muita, com muita alguma coisa pra fazer Ai, 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 toda vez é assim Tem um com fome, tem outro com medo, tem um monte de gente curiosa Calma que eu vou explicar Então, olha aqui, deixa eu explicar pra vocês Essa cidade chamada PKXD é uma cidade conhecida por ter diversas coisas bem, mas bem legais mesmo Como simplesmente um incrível robô que tem lá do outro lado da cidade Também temos uma praça bem, mas bem bonita E do outro lado temos várias e várias atividades pra gente fazer, né? Tipo, se você tá com fome, você vai conseguir comer E respondendo a vocês, Kai Então, é, tem lendas, mas eu nunca vi acontecendo Mas pode ser, né? Quem sabe você não encontre o garoto cinza Nossa, meu Deus do céu, não tô acreditando que tem chance disso acontecer Ai, 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 isso não deveria tá acontecendo, hein, Ryder? Por que que você trouxe a gente pra aqui? Meu Deus do céu, eu preciso logo conhecer esse lugar Antes que fique de noite, eu fique morrendo de medo Ei, Kai, relaxa, não vai acontecer nada não Pode ter tranquilidade, né? O nosso querido Ryder nunca levaria a gente pra cá Se esse lugar fosse perigoso A não ser que tenha uma missão pra gente fazer, né? Ei, seu espertinho, pode nos contar Você trouxe a gente aqui pra fazer uma missão secreta? Ou você trouxe mesmo pra gente passear? Ai, que coisa vocês descobriram Eu trouxe vocês aqui porque a gente vai fazer uma missão muito importante A prefeita nos pediu pra encontrar a galinheta por aqui, né? Só que eu não acho que vai ser tão fácil assim de encontrar Mas a gente precisa ver se a gente vai conseguir isso Porque essa é a nossa missão aqui nessa cidade, tá bom? Então, patrulha canina, vocês estão prontas pra ação? Sim, senhor, Ryder, senhor Minha nossa senhora, é verdade, né? Da próxima vez eu vou perguntar pra esse espertinho logo Se a gente vai fazer uma missão Pra ele não começar a nos enganar, né? Olha, eu tô tão, mas tão feliz que eu tô aqui vestindo a minha versão humana Que foi a que eu consegui vir pra ninguém começar a estranhar, né? Que eu posso andar aqui livremente e posso até dançar um pouquinho Ok? Vamos começar aqui Vamos ver se a gente vai encontrar a galinheta Ai, meu Deus do céu A gente precisa levar o bichinho de estimação pra nossa querida amiga perfeita Houdiger Ai, meu Deus do céu Vamos fazer aqui Vamos me deixar aqui pra baixo Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui, não é? Ai, primeiro de tudo Se eu fosse a galinheta, aonde é que ela iria? Hum, deixa eu ver aqui atrás Não, ela não tá Ai, que peninha Ai, que coisa mais triste Eu queria tanto conseguir Meio que simplesmente encontrar ela Mas vamos ver aqui dentro Ah, aqui dentro desse salão Será que eu consigo pintar o meu cabelo? Ou será que eles vão estranhar se eles me virem de cabelo pintado? Hum, eu posso fazer diversos tipos de pintura Ai, eu quero pintar meu cabelo de azul, ó Pronto, vamos ver como ficou Hum, fiquei muito bonito Gostei, gostei, gostei Fica muito parecido com o meu querido uniforme de guarda de trânsito, né? Pronto, ok A gente já viu diversas coisas legais aqui desse lado Ai, eu não posso meio que me mexer em outras regiões A não ser essa daqui que tá perto, né? Os meus outros queridos amigos filhotes estão fazendo a parte dele Eu tenho certeza Ah, aqui tem pizza Ai, meu Deus, que coisa mais maravilhosa Deixa eu comer aqui um pouquinho a minha pizza Come aqui Hum, tava muito boa Mas peraí O que será que o outro filhote que ficou simplesmente nessa parte da cidade? O que será que ele tá fazendo? Nossa, mas eu só queria entender porque que o Raider me mandou investigar essa torre Ah, tá, é pra eu conseguir ver toda a cidade Como eu não trouxe o meu querido helicóptero Eu tenho um novo dispositivo que vai conseguir me levar diretamente pro lugar que eu vejo Então tá, eu vejo aquela prainha Será que eu vou encontrar algo lá? Mas pra saber isso eu vou ter que fazer, não é? Ai, 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 ai Então tá ok, vamos usar aqui meu querido dispositivo Deixa eu descer aqui até aqui embaixo E usar ele agora Pronto, consegui chegar desse outro lado Ai, ai, ai É tanto que eu até comecei a dançar E eu tô usando meu novo poder de pulo Haha, eu adorei mesmo Ok, olha Ele me mandou entrar simplesmente naquela loja de animais Ai, que saudade na época que eu era uma linda filhote Versão cachorro de verdade, né? Ai, meu Deus Era muito bom mesmo Com toda certeza Olha aqui Vamos ver aqui em cima Olha que maneiro Tem várias coisas aqui pra animais de estimação Ai, quando eu voltar a ser filhote Depois que a gente encontrar o antídoto secreto Vai ser muito legal Então ok, pronto Eu consegui investigar aqui Aqui não está a galinheta Ai, meu Deus do céu O que será que eu vou encontrar por aqui? Aqui em cima nessa loja Onde tem um S Será que a gente vai encontrar ela lá? Eu preciso muito encontrar galinheta Ai, meu Deus Aqui tem loja de armaduras Ai, que bonita Essas roupas de armaduras aqui Incríveis Também temos botas E ainda mais Um monte de headsets E também Um monte de chapéus bem bonitos E aqui consegui comprar mais Ai, que legal Eu adorei mesmo Com todo o meu coração Eu até queria um Mas olha Deixa eu avisar pro Ryder Olá, Ryder Eu não consegui encontrar nada Ai, não acredito Ok, ok, ok Então já que vocês dois Não encontrou alguma coisa Eu vou ter que mandar Mais um diretamente Lá pra aquele robô lá que tem Pra ver se a gente vai conseguir Encontrar algo Porque não é possível Que a galinheta não esteja aqui O último lugar Que a nossa querida prefeita Veio foi lá E a gente precisa resgatar ela E levar todinho eles Lá pra Bahia Ai, meu Deus do céu A gente precisa muito Levar pra Bahia da Aventura Ok, né O nosso querido Ryder Me mandou vir até aqui É porque eu tenho que fazer A minha missão Oh, meu Deus do céu Por que será que eu vou ter Que encontrar galinheta Mas antes disso Deixa eu dar uma pequena Explorada aqui Hum O que será que é isso aqui Ah, tá É tipo videogames, né Ah, eu quero jogar isso daqui Como é que joga isso aqui Ah, eu tenho que ficar apertando, né Ok Tá dando certo Eu espero que eu não perca E consiga simplesmente Chegar até Uma pontuação boa Olha Olha E pensar que isso aqui É um pintinho É quase a galinheta, né Ai, 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 ai Como eu queria mais tanto Na minha vida Conseguir terminar isso aqui Então tá ótimo Vamos continuar aqui Continuar subindo E vamos continuar Indo até o outro lado Então pula, pula, pula Ai Não acredito Eu acabei perdendo Mas eu fiz uma ótima pontuação Hum Ok, né Já vi que tem uma coisa de galinha aqui Pode ser que a galinheta esteja realmente aqui por perto, né Ai, mas eu não quero jogar mais o Falcão 3D Temos também aqui outros jogos bem legais Que estão desse outro lado Ai, ai, ai Aqui, ó Aqui, cadê? Ai, meu Deus Cadê outros jogos? Não tem, não? Ai, meu Deus Que coisa triste Ah, tem sim Tem esse aqui Que é um de carrinho Ok, né Não sei o que tem a ver com a nossa querida galinheta Mas pelo menos vai ser algo pra gente conseguir se divertir mais Então vamos prestar bastante atenção aqui pra não bater o carro Porque se a gente bater a gente vai perder automaticamente A gente não vai conseguir salvar a galinheta, né Que é algo que eu super quero na minha vida Ok Estou conseguindo fazer por aqui Ai, meu Deus Se o céu passa pro outro lado E encosta no meu carro A gente está indo super bem A gente está durando até que bastante Bastante, bastante É só ele não encostar na nossa roda Que está tudo certo Ok Pode continuar aqui Se vai continuar reto Igual os dois Bom, 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 bom Deu super certo aqui Aqui tem esse outro carro E aqui tem mais outro Ai, meu Deus Que coisa mais triste Ok, tem esse aqui Esse aqui vai ter que vir no zigue-zague, né Só que eu já sou mais pró do que ele Pronto Ai, se eu conseguir fazer 100 Ai, eu fiz 93 Mas ok Está de bom tamanho Mas eu acho que eu estou sentindo que eu vou encontrar a galinheta Quando eu entrar aqui neste lugar, né Eu espero que sim Nossa, e não é que ela estava aqui mesmo? Ai, meu Deus Galinheta Venha comigo Eu preciso te levar diretamente para a prefeita Ela está muito preocupada com você Vamos lá Que eu tenho certeza absoluta Que você também vai ficar muito feliz De reencontrar a sua querida dona Que você também vai ficar muito feliz